Nayar, é uma confusão, a ministra da cultura e todos os colaboradores, eu acho que deviam se demitir porque eu acho que não entendem nada de música, não entendem nada de arte no geral, quer ver? Deviam se demitir, porque é uma pouca vergonha que estamos a passar em frente às pessoas Não faz sentido tu me dizeres que não sou artístico, para tu fazer esse teu vídeo Tens que filmar num outro país, porque o que ela está a dizer é outras palavras Até mesmo eu te cantei, na minha live, sou amiga Nayar, é uma confusão, a ministra da cultura e todos os colaboradores, eu acho que deviam se demitir porque eu acho que não entendem nada de música, não entendem nada de arte no geral, quer ver? Deviam se demitir Deviam se demitir, porque é uma pouca vergonha que estamos a passar em frente às pessoas Não faz sentido tu me dizeres que não sou artístico, para tu fazer esse teu vídeo Tens que filmar num outro país, porque o que ela está a dizer é outras palavras Dizem que não, se fazem em território nacional, tens que pagar Os estrangeiros, já que filmaram fora do país, podem passar Quer dizer, é um sítio turístico que já podemos só passar música estrangeira Porque não são todos os artistas que terão a capacidade de filmar vídeo fora ou de pagar essa taxa Então acho que deviam se demitir, entregar as pastas a quem pode conseguir gerir isto Temos James Rogers, tem muitos artistas que entendem de música, podem gerir Porque estou de Stuart também, tem muitos artistas que podem fazer isso É para melhor se demitirem, porque eu em particular como artista não vou pagar Se não vão passar, não passem As pessoas sabem como nos encontrar, temos Youtube, Facebook, temos muitas plataformas Não vou pagar Eu aconselho a todos os meus colegas de artista, não vamos pagar, não vamos aceitar ser roubados Não vamos pagar, ponto final Vamos voltar louca Agora eu enaltecerei o pronunciamento do Stuart Porque assim, realmente esse tipo de assuntos quando só uma pessoa é que toca, mexe nele, reclama E os bons, isto é, o silêncio dos bons, como eu posso dizer, o pronunciamento dos bons não acontece Exatamente Epa, tu ficas feito um louco, está percebendo, então Stuart é um dos poucos da velha guarda que eu via pronunciar em relação a isso E com muito respeito Muito respeito, super bom posicionamento, eu gostei muito já, agora, cota Stuart I got you, meu cota Ok, vamos voltar aqui a seguir do break Divulgue seu negócio, evento e empresa aqui Aqui o seu negócio ganha visibilidade E para mais informações, contactos E para mais informações, contactos